Fala meu rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou atualizar vocês sobre as últimas informações do meio da música nordestina E um especial que é sertanejo Cremozinho acabou ficando chateado logo após sofrer ingratidão do meio da música Onde segundo mesmo teve artista que ele ajudou no início da carreira E agora, quando ele chamou para o seu aniversário mais uma vez Esses artistas viraram as costas pra ele Também vou mostrar pra vocês que a cantora Paula Fernandes Viralizou um vídeo dela cantando a música Zona de Perigo de Léo Santana Onde ela vem sendo bastante criticada Mas antes de me ajudar o conteúdo eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você Eu gostaria de falar pra você que o perfil Emerson Easley pela primeira vez Iniciou uma campanha digital no valor de 5 mil reais E pra você concorrer a esses 5 mil reais Você só precisa ter 50 centavos E eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito prático Pois é rapaziada, é muito simples de fazer Aqui na descrição você vai achar este link aqui Nesse link você clica Você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nessa pasta você pode escolher Quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo Número de telefone Repete seu número de telefone Clica aqui no li e concordo E clica em reservar Será gerado um código Onde você vai pagar E você vai estar concorrendo a 5 mil reais Pois é rapaziada, lembrando a todos que o link da nossa ação Está aqui na descrição E com apenas 5 centavos Você pode ganhar 5 mil reais Boa sorte E a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Envolvendo a cantora Paula Fernandes Viralizou um vídeo da mesma cantando a música A Zona de Perigo de Léo Santana Onde ela vem sendo muito criticada por essa apresentação Só lembrando a todos que Paula Fernandes Sem sombras de dúvidas É uma das maiores artistas do nosso cenário nacional Paula Fernandes que já fez sucesso aí Com inúmeras músicas Com inúmeras músicas Pois é, rapaziada, essa é a apresentação de Paula Fernandes que vem dividindo opiniões. E você, o que realmente achou? Deixe aqui embaixo nos comentários. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o Cremozinho. O que acontece? Pelo segundo ano consecutivo, segundo ele, vem sofrendo algumas ingratidão. Como vocês lembram, ano passado eu trouxe a notícia aqui no nosso perfil falando que o Cremozinho fez a festa de seu aniversário e chamou alguns artistas para se apresentar. Porém, artistas esses que segundo o Cremozinho na época ele ajudou e não quis comparecer em seu aniversário. Teve cantora em si, onde ele não cita o nome, que falou até que iria ensaiar para não comparecer. E neste ano aconteceu a mesma coisa. Segundo o Cremozinho, a ingratidão aconteceu. E no vídeo ainda ele colocou lamentável. Uma vez se repete a cena, muitos amigos meus, inclusive já ajudei no início, quando estavam precisando de estourar, cheguei junto, postei música, fiz tudo, chamei para ir para o meu aniversário, não vai, acontece, não vai. Não, não posso não, não inventou mil, desculpa, não sei se aqui, ano passado uma disse que não ia, porque ia ensaiar. Esse ano inventaram mil e uma, desculpa, mas se preocupe não, rapaziadinha, não vai ter atrações gigantescas, mas vai ter as atrações que eu gosto, entendeu, porque o aniversário é meu, vou botar as atrações que me fazem bem, que eu gosto de curtir aquele som, viu, então tamo junto, rapaziadinha, nóis, a gente só aprende tomando lá, né. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Cremozinho desabafando sobre essa situação que vem acontecendo com ele de ingratidão. Mas e você, o que realmente achou disso de Cremozinho, hein, deixa aqui embaixo nos comentários, muito complicado. Enfim, rapaziada, muito obrigado por assistir até aqui, só lembrando a todos que o link da nossa sanção está aqui na descrição. Um abraço e até qualquer momento.